O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vocação matrimonial, a vocação leiga, portanto, é uma vocação nobre, ela é uma vocação da raiz, porque dela nascem todas as vocações. Toda vocação é um grito estridente na alma humana. A Mãe de Jesus continua nos nossos dias a gritar dentro de cada um. Em muitos, o grito é sufocado, abafado pelas situações que impedem o ouvir. Para outros, o grito é nítido. Esse chamado ressoa na alma de tantos leigos, líderes na igreja. Esse chamado ressoa na alma dos religiosos, dos sacerdotes. Os religiosos, religiosas e os sacerdotes não agem por intercessão ou interesses próprios. Eles agem conforme a vontade de Deus. Forma uma verdadeira família, família humana para santificar as famílias domésticas. Maria continua a incentivar os corações de boa vontade para que sejam a voz de Deus e animem as comunidades de fé na superação de todas as necessidades humanas. O fazer o que Ele vos disser é investir com confiança e garantia na vida. Com a ajuda divina, seremos perseverantes naquilo a que somos chamados para agir nesse mundo. Mas é preciso confiar como a mãe no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Assim, cada um será um sinal e indicará com seu testemunho o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai dar certo com Deus no coração. Para estes, a vida será regada sempre com o delicioso vinho. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar. Com generosidade e vigor, a serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre, Discípula, Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto